Nesta terça-feira começa o Campeonato Carioca 2021 e a Record TV Goiás vai transmitir os jogos desta competição que é uma das mais tradicionais e charmosas do país. O primeiro jogo é Flamengo contra Nova Iguaçu. O Flamengo, atual bicampeão carioca, busca o tricampeonato contra a modesta equipe do Nova Iguaçu. Mas tudo pode acontecer e principalmente quando os quatro grandes do Rio se enfrentam. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Então, hoje a gente começa a conversar com alguns goianos, gente que mora aqui na nossa terra, que já viveu o nosso futebol e também se destacou e viveu o Campeonato Carioca. E hoje está aqui comigo ninguém mais, ninguém menos do que ele, que brilhou aqui no Goiás, brilhou no Flamengo, jogou também no Botafogo, no Fluminense e também no Campeonato Carioca. Ou seja, conhece o Campeonato Carioca como ninguém. O Idemar! Com certeza, Branquinho. O Campeonato Carioca, nessa década de 70, 80, dos anos 90, era o campeonato mais charmoso e o campeonato que o torcedor parava do Brasil inteiro, sentava no sofá no final de semana, nas quartas, nas quinta-feiras, para ver realmente o futebol carioca. O futebol carioca, ele dominava realmente o país. E agora, novamente, eu acho que foi uma tacada muito inteligente da Record. E eu não tenho a menor dúvida que o Campeonato Carioca, nesse ano, com a Record, vai ser realmente um campeonato de muito sucesso, né, que o Brasil inteiro vai estar realmente podendo acompanhar o campeonato e que vai ser uma grande competição. O Idemar, o cara que tem estrela, jogou aqui no Goiás, no Goiás você foi três vezes campeão goiano. saiu, foi para o Flamengo. Numa equipe ali que você... quem que jogou contigo ali no Flamengo nos anos que você ficou lá? Só pra gente ir rememorando. Joguei com o Júnior, né, o atual... Maestro. Maestro. Zico, Zinho. Zico, só o maior da história no Bruninho. Leonardo, Jorginho, Renato Gaúcho, que é o atual treinador do grande Porto Alegre. Então, assim, peguei uma geração, realmente, no Flamengo de 1989. Muito vitoriosa. E ali ele foi campeão da Copa do Brasil, em 1990. Campeão carioca de 91. Então, o carioca também você ergueu a taça. Campeão. Fui campeão da taça Guanabara de 91 e campeão carioca. É... Penta campeão brasileiro de 1992. E no mesmo ano de 1990, eu ganhei a Copa Kirin no Japão. E em 1991, eu ganhei a Copa Sharp no Japão, em cima da final do Real Sociedade da Espanha. E viemos à procura de outro campeão carioca, que também é goiano. Viemos até Trindade para falar com o Wilson Goiano. Essa fera, que foi campeão carioca, campeão brasileiro, pelo Botafogo. No Rio, Wilson, você só jogou só no fogão. É, eu sou um jogador à moda antiga. Eu, em cada estado, eu quis jogar só numa equipe. Então, no Rio, só Botafogo. Aqui você saiu, né, do Goiás. Jogou várias temporadas no Goiás. Foi campeão goiano várias vezes. Conta um pouco da sua história. Como é que foi até você chegar no Rio? A minha história no futebol goiano é exclusivamente no Goiás. Eu joguei dez anos no Goiás. Participei de oito campeonatos goianos. Fomos campeões de cinco e fui vice em três campeonatos. Então, participei de oito finais do campeonato goiano. E no Carioca, eu joguei cinco temporadas, de 94 a 1999. E conseguimos ser campeões do campeonato mais charmoso do país, em 1997. O que você acha do Carioca? E foi uma decisão, por exemplo, acertada da Record, investir e transmitir o Carioca? A Record está de parabéns, porque resgatar isso aí, o torcedor carioca... O torcedor carioca não, o brasileiro, o torcedor brasileiro ama o campeonato carioca. Você ser campeão de uma taça Guanabara é emocionante. Você ser campeão de uma taça Rio é mais ainda. Imagina um estadual. Então, cara, parabéns à Record. E você acompanha tudo isso, o Carioca 2021, na tela da Record.